já está acompanhando o nosso trabalho, mas ainda não conseguiu juntar aquele dinheiro extra para conseguir investir nos seus primeiros produtos. Preste atenção porque isso aqui pode mudar muito a cabeça de muitos de vocês e ajudar você a conseguir aí a sua renda extra que você tanto quer. Muita gente aqui acaba não tendo coragem de comprar o produto e colocar no chão de casa por medo de não vender e acabar fracassando. Isso é um medo de muita gente, todo mundo que empreende tem esse medo. Mas você já pensou em comprar uma peça já vendida, onde você não paga, mas o seu cliente paga e já pagou antes de você comprar? Isso é o que muitos dos nossos clientes fazem hoje em dia. O nosso catálogo é um grande portfólio e você pode trabalhar nele. Por exemplo, essa peça aqui está catalogada nesse exato momento. Muita gente está postando essa peça aqui nos status, nos stories, vendendo para os seus familiares, vendendo para os seus amigos e depois que o cliente compra de você, você vem e faz o pedido com a gente. Isso é o que muita gente já está fazendo, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso e você aí com medo de começar. Então, pega nossas fotos, se você precisar de algum conteúdo, chama a gente aqui no privado, que a gente manda em HD para você e você já começa a trabalhar sem investimento. E quando você vender o produto, aí você compra da gente. Sempre lembrando, cuidado, fale sempre com o nosso time de atendimento antes de fechar alguma venda para conferir se temos o tamanho, marca e cor que o seu cliente deseja.